Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul no céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul no céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ocelana Um sonho de criança Sobre um sol Sobre um sal Da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul no céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sobre um sol Da manhã Marquei Marquei Agregi A Marquei Luz do 20 Vol Legenda por Sônia Ruberti